Bom, se você tem que comprar um presente de Natal para um menino bem santinho, vem aqui na Jambardô e compra uma camiseta de um menino bem malvado, bad guy, aqui para você presentear com muito amor. Camisetas de adulto, tá? Tem PMG e GG, várias estampas diferentes, está saindo para você 6.400 cruzeiros, bom negócio. Agora aqui em cima tem as camisetas infantis, cada uma mais gracinha que a outra, também com o mesmo menininho, 1.500 cruzeiros. Olha, é um presente super legal, tá? E meia malha, com golinha alta, não é isso? Andréia, tá bom demais, tá? Agora aqui para as meninas tem também coisas bem transadas. Essa daqui é uma bermuda ciclista, não é? Em punho de cóton, qual é o nome desse punho que você falou? Rib, tá saindo 3.500 essa bermuda? Isso. Gente, olha, com cintura alta, tá? Bem justinha e tal, várias cores, tem rosa, tem verde, tem cinza para você, tem azul marinho, faz a festa. Agora aqui é a regata com golinha alta, também em punho de cóton lycra, tem em cóton lycra também, tá saindo 2.500 cruzeiros. Cor, você quer? Olha quanta! Você vem aqui e escolhe, tá bom demais. Agora aqui, mini saia, 2.000 cruzeiros, qualquer mini saia dá, 5.000, Andréia? Gente, tá super legal, tá? E você também tem uma variedade de cor boa para você escolher, fazendo conjunto com as mini blusas. A Jean Bardot vai ficar com promoção até outro sábado, não é isso? Esse domingo tá aberto. Tá, tá, tem certeza? De 9 até 5 da tarde, na rua Mário Regalo Pereira, 423, no Jardim Lago? Em frente ao Carrefour. Tá legal, e tem na rua Alexandre Dumas, 507-507, no Alto da Boa Vista. O telefone qual é? 819-3412. E esse cachorrinho aí? Também vai ter. Vai ter? Esse cachorrinho é super famoso. Aliás, essa daqui é uma loja nova de uma grife conhecida. A Jean Bardot para você presentear nesse Natal.